Salve, salve, família! Aqui é Marcelo Araújo do canal Os Brodões Oficial Eu tô junto com a MC Clarinha e a MC Artuzinho Galera, mas sempre que eu não faço um vídeo eu tô tendo um cavaquinho, brincando, né? Eu gosto de cantar uns louvores aí Hinos da Arpa, do Hilário, da CCB Eu gosto de cantar umas músicas, gosto com o meu cavaquinho Não sou profissional, claro, mas eu tenho um cavaquinho, um instrumento na mão Eu tenho a minha voz, eu tenho o meu fôlego de vida pra adorar a Deus De forma de agradecimento eu vou cantar um hino aqui pra agradecer o Senhor Beleza, galera? Então vamos assim Assim como a coça Anseia por água Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de Deus Deus Rei meu E Deus meu Assim como a coça Assim como a coça Precisa de água Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de Deus Tem sede de Ti Rei meu Deus meu Deus meu Faz chuva Senhor Jesus Manda chuva Manda chuva Neste lugar Com teu rio Senhor Jesus Inunda O meu coração Faz chover, Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Com teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Glória a Deus Mas sim, um louvor lindo, um louvor bonito Como é bom servir a Deus, como é bom agradecer a Deus Como é bom adorar a Deus, né, galera? Vamos chegar com mais um aqui Perto quer estar Junto aos meus pés Pois prazer maior não há Que me rende e te adorar Tudo que há em mim Quero ofertar Pois prazer maior não há Que me rende e te adorar Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam a circunstância Te adorar Te adorarei Te adorarei Somente a ti, Jesus Te adorarei Não importa as circunstâncias, te adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Perto quero estar, junto aos teus pés Pois prazer maior não há E me render e te adorar Tudo que há em mim Quero ofertar Pois prazer maior Que me render e te adorar Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importa as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias, adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Glória a Deus Graças a Deus Uma salva de palmas para Jesus Um abração de agradecimento Obrigado, Jesus É isso aí, galera Temos que agradecer a Deus A todo momento Quando acordamos Olha, temos que orar a Deus A Deus guardar o nosso sono Após a gente dormir Após acordar Agradecer a Deus Por mais um dia de vida Que Deus guarde o seu dia Não só o seu dia Mas o Deus A sua mãe Dos seus irmãos Sua família inteira Seus amigos As pessoas que você não conhece também Ore Peça pra Deus Proteger todos A gente não sabemos o dia O dia da manhã Certo? E não sabemos também Se daqui Pra uma hora Estaremos vivos Não é verdade? Então Quem tem fôlego Adore ao Senhor Louro ao Senhor Agradeça a Deus A cada dia A cada momento A cada momento Beleza? Então Nunca esqueça de dizer Pra tua família Pra tua mãe Pra teu pai Pra teus irmãos Pra tua parentela Eu te amo Que Deus abençoe a todos vocês Beleza, galera? Fica assim Peço pra vocês Compartilhar Um vídeo Se inscrever no canal Deixar o like De vocês Que é muito importante Pra ajudar O canal aí Pra que Deus venha abençoar E Deus abençoando a gente Eu creio que Deus abençoará vocês também Pra ter uns vídeos De qualidade Certo? Pra ter bastante Aparelhos bons É aquilo que vocês merecem Beleza, galera? Então continue assim Firme com Deus Não se esqueça Jesus está voltando Beleza? Jesus te ama Eu também te amo Fechou? Então Deixe os likes de vocês Beleza? Se inscreva no nosso canal Não se esqueça Beleza, galera? Visita os vídeos da MC Clare MC Artosil Tamo junto? Então fica assim Até o próximo vídeo Se Deus quiser Com mais louvores aí Beleza? Eu não sou profissional Dá pra ver, né? Pelo menos Eu arranho um pouquinho Mas o que eu sei Fôlego de vida Eu tenho Eu uso pra servir a Deus Pra adorar a Deus Pra agradecer a Deus Por tudo que Deus tem me dado E abençoar Tanto a mim Como a minha família Fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Se Deus quiser, galera Fui!